Olá pessoal, meu nome é Fábio Fachin Franzotti, sou CPC da Agrocellus de Nova Regional de Uberaba. Hoje nós estamos aqui no município de Nova Ponte com o Otaniel Pereira. O Otaniel é um cliente que já utiliza há alguns anos a nossa linha e a gente queria saber a opinião dele, tanto da nossa linha de produtos, dos nossos serviços, tudo isso que engloba o seu negócio. O que você tem a dizer da nossa empresa como um todo, Otaniel? É um prazer receber esse convite, estar falando aqui com vocês. E o que eu tenho para falar da parceria Agrocellus de Nova é que já faz cinco anos que estamos juntos usando os produtos, na parte agrícola nossa, e usando os produtos e trabalhando com a linha da nossa empresa, Ciagra Agronegócio. A cada ano, como eu e o Fábio conversamos muito, a cada ano estamos crescendo de 20% a 30% do trabalho no campo. A equipe Agrocellus de Nova, junto com a Ciagra Agronegócio, está difundindo vários trabalhos, junto com a equipe de suporte técnico que o Fábio tem, que a Agrocellus de Nova trabalha com a gente. É uma equipe extremamente qualificada, extremamente com o objetivo de difundir o trabalho do produto no campo. Por quê? A qualidade que a Agrocellus de Nova nos oferece, a segurança que a Agrocellus de Nova traz para nós, está fazendo com que a nossa equipe comercial, a cada dia, ganhe mais mercado e ganhe mais confiança na empresa. Na parte agrícola, estamos usando esses produtos já faz 4 a 5 anos, estamos conseguindo agregar produtividades nas nossas culturas, soja, milho e feijão. E o que eu tenho a falar, Fábio, o que eu tenho a falar, Agrocellus de Nova, que eu espero que essa parceria Ciagra Agronegócio, que essa parceria, parte agrícola nossa, o Daniel Pereira e o Marcos Ferreira, continua por muitos e muitos anos, e que a cada dia, com a qualidade dos nossos produtos, com os produtos novos, lançamentos, podemos agregar mais e conseguir uma produtividade, conseguir um ganho, para nós estarmos nesse mercado que a cada dia nos exige mais. Exige mais qualidade, exige mais comprometimento e exige mais uma matemática de saber custo hectare, você entendeu? Versus produtividade. Por quê? Como estamos passando em momentos de oscilações de preço, momentos de dólar, um mercado conturbado, temos que, eu sempre falo isso, eu sempre falo para os nossos profissionais, nossos vendedores, temos que produzir. O que a gente pode fazer com tudo isso é saber produzir. e saber produzir é estar junto com a Grosséries Binova. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Grosséries Binova. Grosséries Binova. Ideias novas em nutrição vegetal. Não falo isso. Estão passando em uma decomp sociaux, mas diferenças pense prise, confere tudo isso. Assistindo novas em traditions de saúde,